Ei, oi, ao vivo, Paulinho. Bem, falei com o Gustavo lá, falamos, o Mário falou, ele agora vai apertar bonitinho. Como é que é a história? Não mostra essa sua carinha aqui, mas ele vai nos auxiliar aqui. Esse é o Mário, Mário Moreno. Tem nada a ver com o armário. Aqui, fizemos um contato, ele tem que aceitar a gente, né? Ele vai entrar ao vivo e nós vamos convidá-lo aqui pra entrar com a gente. Então vamos convidar, esse é o processo. Quem já é mais novo, tá sabendo das coisas. E quem não é, vai aprendendo aqui. Por isso, não é à toa que eu tenho aqui uma assessoria, senão eu piro a cabeça. Chamou? Convidou? Não, ele não entrou ainda. Estamos aguardando ele aqui. Estamos aguardando, ele vai entrar. Aqui, ó, tem alguém aqui. Aceitou? Não, não é ele. Não é ele? O Gustavo vai fazer projeto. Agora aí dentro a coisa é complicada. Enquanto isso, vocês estão vendo aqui, ó. Tem um quadro do Olivier aqui, tem o Dom Amilka. Aqui em casa a gente tem muita coisa de viagem. É tudo que eu... Um dia eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de coisa que tem aqui. A menina que limpa aqui, ela fica enlouquecida. Porque não... O que que é? O que que tá dando, né? Vamos ver aqui. Não, ele não entrou ainda, Paulo. Ele não entrou. Estamos aguardando ele entrar. Ele não entrou ainda, tá? Não tem um telefone pra uma outra pessoa pra gente ligar? É meio espontânea aqui, viu, gente? Vou ligar ali. Pra ligar pra uma assessoria. Aqui, eu espero que vocês estejam curtindo aí. Nós estamos com... As pessoas se ligando agora. Hoje a gente já ligou, desligou. Mas a dificuldade muitas vezes é pra quem está do lado lá. Com toda a expertise. Vamos ver de novo. O Gustavo Perno entrou. Entrou, entrou, entrou. Vai entrar, Gustavo. Entra, Gustavo. Entra, Gustavo. Entra, Gustavo. Entra, Gustavo. Gustavo Perno. Eu acho que vai entrar. Grandes possibilidades. Enormes possibilidades. Conectando! Conectando! Saúde! Saúde, Paulinho. Saúde, olha aqui. Tem que virar, Vinha. O Vinha é do bom, hein? Tem que virar. Tudo bem. Dá uma vinha. Ah, é verdade. Então, brinde. Ô, Gustavo. Eu estava falando aqui um pouquinho antes. Essa tecnologia, esses novos tempos, pra gente se adequar, não é nada mole. Na prancheta, você não tem problema, né, cara? Ô, Paulinho, você sabe que o outro dia me contaram a diferença entre o software e o hardware. O software é aquilo que você xinga. O hardware é aquilo que você chuta. Então, toda vez que eu vejo esse negócio, eu falo assim, gente do céu. Aí, tem umas pessoas que falam assim, sabe que essa coisa de home office veio pra ficar? Falei, ó, duvido. Eu sinceramente duvido. Porque como faz falta encontrar com as pessoas em lugares deliciosos, poder ver o corpo inteiro, não é não? Ver as mãos. Nossa, e dar um abraço. Um beijo. Um abraço. Agora, sabe o que me falaram aqui, ó? Pra começar com uma provocação boa. Não é sem provocação, é elogio, né? Você vai tirar a questão de idade fora, mas propusê-lo nesse intervalo, no Liga de Liga, aí, que você seja tombado com unanimidade. Você foi tombado pelo patrimônio, né? O que você acha? Você, com uma estátua ali, a gente pode substituir alguma ali ou colocar uma a mais, você vai ficar bonito com essa barba branca, saída do confinamento. Você acha que combina com a paisagem urbana? Deus me livre. Eu vou falar uma coisa pra você. Essa coisa de ser tombado, eu vou te falar uma coisa assim. A gente, graças a Deus, vai ser tombado um dia por cima ou alagem em baixa escuridão. Porque a vida não basta, a vida não basta. A arte é que é importante, a arte é que é importante. Essa coisa de ficar acreditando. Essas estátuas em Belo Horizonte, esses bustos, eu fico lembrando do Robert Drummond, virou busto, eu fico triste. O Robert Drummond, uma pessoa, aí vai virando busto, passarinho cagando a cabeça, essas coisas assim. Eu acho da vontade de reunir um lugar onde os bustos todos ficassem lá, conversando uns com os outros, do que no meio da cidade, onde as pessoas nem preçam atenção mais. Cada dia prolifera mais busto na cidade e a gente não sabe a história. De vez em quando um roubado para poder virar, ser derretido e virar não sei o quê. Eu acho que essa live vai dar muito. nos Estados Unidos, todo dia derrete um busto lá, entendeu? Lá está uma quantidade, as fornalhas já não aguentam mais derreter tanto busto. Então, eu acho que a história minha é a história ligada a nós, a gente, a coisa simples e eu não sou tombado em nada, eu sou uma ferramenta. É isso. Aqui, vamos situar aqui, muita gente te conhece, a maioria te conhece aqui, mas tem muita gente aí que vai nos ver agora, vai ver no IGTV depois também e a gente vai compartilhar. Você é de Belzonte, nascido, formou aqui em Belzonte, casou aqui em Belzonte. Três coisinhas aqui, dá uma leitura aí para a gente introduzir. Entrói do Ettautara Day. Vamos embora lá, né? Eu nasci. Nasceu e viveu em que bairro, primeiro? Eu nasci na rua Antônio Buquerque, 867, telefone 23550, meu telefone. O telefone da minha casa. 23550. Eu nasci ali, brincava na rua, sempre fui, depois fui morar perto do Mercado Central e tudo isso foi construindo a vivência, porque são vários lugares da cidade e várias situações da vida. Meu pai e minha mãe se separaram, então, fui junto, construindo a trajetória. Qual colégio você estudou? Qual colégio você fez na sua vida? Colégio? Qual é a que você fez na época? A minha história, ela não deveria ser, poder ser contada nesse horário, porque pode ter crianças assistindo. Então, não é muito aconselhável, não. Entendeu? Eu comecei no Santo Mar de Aquino. Depois, eu passei para o Loyola. Do Loyola, eu fui para o Colégio de Aplicação. Do Colégio de Aplicação, eu fui para o colégio que tinha O Precursor, que ficava ali na Avenida Olegal Marcial. Você está vendo que não é um problema do colégio, é um problema do aluno. Esse Precursor, o que era? Não era apagou, passou, não. Esse era assim. Olha, sinceramente, eu não vou comentar isso no horário. Eu fui tocando. E aí, quando eu, um dia, tomei vergonha na cara e fui estudar no Santo Antônio. Quando eu fui estudar no Santo Antônio, eu encontrei um camarada. Os melhores professores da minha vida, dentre eles, eu cito o Júlio Cabizuca, professor que me fez entusiasmar pela matemática. Eu, que era o pior aluno de matemática, tomei todas as segundas épocas da vida. Lá no segundo, o primeiro científico, o Cabizuca, começou a me ensinar. E me dava um prazer em nós. Você sabe o que aconteceu? Eu me formei no Santo Antônio como o melhor aluno de matemática da turma. Então, essa trajetória é muito louca. É mais ou menos um estalo de Vieira. O Vieira é aquele cara que era burro para caramba. De repente, caiu um negócio na cabeça dele. Então, eu fiquei por um ano lúcido matematicamente. E eu acho que sou até hoje um pouco matemático, graças ao Cabizuca, o grande Cabizuca, professor e fundador do Colégio Pitágoras. Agora, na matemática, você foi parar na UFMG, você formou na UFMG no ano de Me Ajuda aqui, que eu não estou conseguindo ler. Eu entrei três. Eu entrei três. Você pegou uma turma de quem lá? Eu te perguntei. Quem era a sua turma de professores, de colega lá? Ferola da vida ou não? Eu fui colega Maurício Andrés. Maurício Andrés. Ex-presidente do IAB. Foi presidente do IAB e fundador da revista Pampulha. Pampulha. Aí foi fundador. Depois que veio Lenda, que veio Silvio, que veio... Quem mais, Ana? Pampulha. O El não era dez anos mais velho que eu, e o Veveco também, meu grande amigo. Foram meus amigos queridos, entendeu? Foram pessoas que... Houve um tempo em que os arquitetos eram muito unidos. Superavam essas coisinhas. E nós vivíamos uma cidade deliciosa. A gente promovia festa, brincadeira, o tempo todo. E isso foi, com a revista Pampulha, foi o lançamento daquele pensamento arquitetônico contemporâneo. Tinha o Cid Horta, que era o nosso grande inspirador. O Cid era o... Cid Horta. Nós éramos das gerações... Olha que B. Nós éramos das gerações do Silvio Vasconcelos, do Humberto Serpa, do Cuno, Roberto Luce, do Rafael Ardi. Nós éramos formados nesse grupo. Isso te dá uma... Te dá muita vontade de trabalhar. É muito gostoso. Não é você fazer como eles faziam, mas é você... Poucas mulheres nesse início da arquitetura. As mulheres vieram historicamente dentro das escolas da arquitetura, depois com Isabela Rendes e tal, que veio uma geração, uma safra de mulheres. Mulheres bonitas, por sinais, todas. Incrível. Olha aqui. Eu acho que Suzy de Mello foi uma grande diretora da escola, promoveu muitas coisas. e eu jamais vou me esquecer dela. E eu tive muito contato com as arquitetas, por exemplo. Eu trabalhei com a Ângela Roldão, com a Maria Helena Henriquez. E aí foram várias arquitetas que foram se somando ao escritório. Hoje eu tenho minha filha, Laura, trabalhando junto no escritório, que é uma espécie de... Não sei o que ela achou, porque filha e pai na mesma área, não sei se dá uma sensação, mas acho que eu e ela combinamos demais e a gente tem feito um trabalho junto. E a Diana também trabalha comigo. Quer dizer, eu tenho duas filhas trabalhando comigo. É por causa da Diana que ela põe aí. É, a gente todo... Agora, vem cá. Toda a relação... É nesse cenário que vocês... Tá. Desfigura. Aqui. Agora, nesse cenário de convivência de vocês, nessa tertúlia aí de jovens arquitetos e tudo, qual era o cenário da paisagem... Qual era a paisagem urbana de Belo Horizonte? Nós estamos falando de que ano aqui, exatamente. Em 73, você formou em 73. O que era o cenário? O que era essa cidade, para quem não está vendo, para quem não viveu essa época? Era um art deco? O que predominava na arquitetura, independente do que se tornou, que a gente vai falar disso também. Ô, Paulinho, eu não sou tão velho assim, não. Você imagina o seguinte. A Pampulha... A Pampulha de 1940. Quando eu nasci, a Pampulha já tinha lá seus 12 anos, entendeu? Quando eu nasci. Quer dizer, quando eu fui fazer escola de arquitetura, o modernismo já tinha passado. Hoje, a Pampulha está fazendo 80 anos, gente. A gente não entende isso. A gente não entende que com... Vou falar para você aqui, só para te dizer uma coisa. Casa do Baile, Igrejinha da Pampulha, Yacht Club e o Cassino, com esses quatro projetos, mudou a arquitetura do mundo. Mudou tudo. Quer dizer, nessa cidade aqui, houve um momento de vanguarda. E essa cidade tema e não acreditar na criatividade. Ainda acredita. Então, acho que, na época em que saí da escola de arquitetura, tínhamos uma cidade modernista. Não era modernista, já era quase pós-moderna. O Elro era o grande profetizador do mundo pós-moderno. Eu, como fui aluno de Humberto Serpa, e as pessoas... Eu queria ser mais contido. Eu gostava de formas simples. Eu tinha um cuidado danado. E o Elro era mais exuberante, mais barroco, mais ouro-pretano, ele joa. Aquilo era muito bacana. E era muito importante sermos diferentes. Era muito importante sermos plurais. O mundo... Olha como é triste o mundo onde um sujeito acha que tem toda razão e que não vê razão nenhuma no outro. é o mundo que a gente vive. É um mundo muito... Muito... Sem... 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 Sem paladar. Você não tem apetite para essa coisa. Porque você vai para um lugar onde todo mundo concorda com você e é uma chatura enorme. Entendeu? Porque você quer uma discordância para você concordar com a discordância dele. Entendeu? Concordo com a sua discordância. porque é muito importante a gente mudar de olhar. Eu acho fundamental. O olhar... Agora, pampulha, desculpe, pampulha à parte. O que predominava? Qual era o conceito das construções de Belo Horizonte nessa geração? Talvez eu tenha elaborado mal a pergunta. O que se via nos funcionários? O que se via nos bairros da Savácio? O que era ali? Faz uma leitura aqui. Eu vou te falar uma coisa que você vai concordar comigo. Na minha época, olha o que surgiu. Clube da Esquina, não é? O grupo Galpão, um pouquinho depois, mas tudo. A música de Tony Horta, vamos dizer, Tony Horta, Tavi Moura, Joanes Moreira. Joanes Moreira é mais recente, mas o Loborges. Como é que você viveu num momento daquilo? Em que a Milka de Castro existia como a nossa alcance da mão. A Milka estava ali, você conversava com ele. A gente ia para os bairros, conversava a noite inteira. Fernando Luquezzi, Marcos Coelho Benjamin. Você estava vendo o grupo Corpo nascer. Você via a cidade recebendo. Quer dizer, não tem jeito. Nós somos muito importantes para ficarmos nesse momento agora, amassando o barro e perdendo essa coisa. A gente tem que arejar, mas acho que várias coisas vão acontecer. Elas são inexoráveis, é um pouco cíclico. Às vezes você acha que chegou no fundo, na hora que você apostou que acabou, um salto, algo acontece que salta. E acho que nesse momento aqui, aí você fala... Por exemplo, eu tenho uma imagem do IP que me dá uma alegria muito grande, porque o IP é o árvore símbolo do Brasil. quando é verão, folha completa para fazer sombra. Quando é inverno, as folhas caem e deixam passar a luz do sol. E quando a seca aperta, o IP fica amarelo, lindo, para mostrar que a vida continua. Eu acho que a gente tem que sempre acreditar que o novo sempre vem. O novo sempre vem. Mesmo que tenha pessoas que digam que não, ele vem porque é da natureza vir. Não adianta você brigar com o novo, impedir que o novo ecloda, porque ele faz parte. E eu me sinto assim, meu coraçãozinho aqui quer ser criança a vida inteira. Bem, na cruz, Inri, igris natura renovato reintegra. O fogo renova incessantemente a natureza. Bem, é bíblico a história. De que dentro dessa evolução, pois é. Agora, dentro dessa evolução que estou te pontuando da arquitetura e tudo, você viu movimentos do IEFA, do Instituto Nacional de... O Estadual é o IEFA. A política que foi praticada durante esses anos, você endossa? Foi boa? Foi bem para a cidade? Foi um trabalho? houve radicalismo ou não? Para se resguardar um pouco dessa memória? Ou seja, estou me referindo para um lado do IEFA e para o outro lado do IEFA. Mas a atuação estadual é o IEFA. O Patrimônio Histórico Nacional, que foi o pai de todos os institutos de patrimônio histórico e artístico de todo o Brasil, os estaduais e os municipais, foi criado por um mineiro, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Foi ele que foi criou. E eu, com meus 19 anos, fui lá para o Patrimônio Histórico Nacional fazer o meu primeiro estágio de arquitetura. Primeiro estágio de arquitetura. Eu tinha 19 anos. Fui para o Rio de Janeiro, lá no edifício. Eu já tinha entrado na Escola de Arquitetura e entrei no ano em que entrei e fui para lá porque eu queria aprender o que era o berço da nossa arquitetura, do nosso olhar arquitetônico, do nosso repertório espacial. E quem era o coordenador do setor onde eu trabalhava era um senhor de Pancinê chamado Lúcio Costa. Então, eu ficava sentado em uma salinha. Eu era boy. Lembra que eu era boy. Aquele boy, estagiário é boy. Eu ficava sentado e Deus ali do lado. Deus sentado ali. Então, eu via. A minha relação era uma relação que eu não podia imaginar que eu estava vendo tão perto. Aí, um dia, ele me chamou e me pediu para trazer uma coisa para o Ivo Porto Menezes aqui em Belo Horizonte, que é um professor da Federal, especialista e fantástico professor de barroco mineiro. E eu vim trazer essa missão de Deus para aqui. Quer dizer, tudo isso constrói o coração da gente. Isso constrói a sua atitude em relação ao patrimônio. Por isso que eu acho que o patrimônio é tudo o que nós temos. Quem não tem memória não tem nada. Agora, às vezes, existe exagero. existe até uma certa onipotência de pessoas que conhecem um pouco da história, que têm uma atitude como você, que já tem uma história, uma atitude um pouco arrogante. Eu diria arrogante. Mas eu acho que isso faz parte. Isso é assim que é. Por isso que eu acho que existe tanto embate. E eu não seria o promotor das brigas. mas eu queria ser de alguma forma aquele que consegue manter a chama importante acesa. Aquela chama de que memória, quem não tem memória, tem que comprar alguma. Porque não tem jeito. Mas você acha que a política desenvolvida ao longo dos anos foi bem conduzida? Às vezes, sim. às vezes, não. Eu não quero dizer... Eu acho que eu tenho péssimos exemplos, às vezes, e os mais fantásticos para te dizer. Mas com todo entusiasmo. Por exemplo, eu fiz um museu de Congonhas. O museu de Congonhas foi um concurso da Unesco em que nós ganhamos o concurso com uma ideia respeitosa. Nós não queríamos que a nova Constituição disputasse com os profetas do Aleijadinho. Então, o nosso museu é um museu absolutamente discreto. Ele tem presença, mas não tem... Ele não prepondera, ele não tem narcisismo arquitetônico. Ele não prevalece. Ele é um diálogo de dois tempos. A Academia Mineira de Letras também é um diálogo de dois tempos. E eu gosto disso, de diálogo, e não de combate. Eu sou um cara de conversa. Você sabe que eu sou um camarada de conversa. Eu sei. Na mesa do Barra, então, você é fabuloso. Aí, você tem que tomar muito vinho na hora que acabar essa pandemia. Nossa! Desculpe. Antes de passar para os seus projetos premiados nacionalmente, internacionalmente, só mais uma leitura para a gente mudar a foto aqui agora. Eu perguntei da política do SPAM, do IEFA, estadual. A questão do plano diretor num todo. Você é o último agora. Você endossa, mas Belo Horizonte está sendo bem conduzido e dando uma política hoje do que se constrói ou não? A sua visão, o que é? Mudou para melhor, para pior? Está indo no veio certo aí ou não? Tem que diminuir a verticalização? a mobilidade urbana dentro desse contexto? Como é que fica? Eu acho que a política da cidade tem um viés. E, se você discutir um viés, separar não está correta totalmente, não. Ela tem uma coisa que, às vezes, privilegia determinadas áreas e persegue outras, como se a cidade fosse considerada um território de embates. E eu acho que nós temos que ser casa a casa. Por isso que eu sou arquiteto. Eu não sou arquiteto porque eu sou generalista, porque generalista fica bem para general. A generalização é uma coisa que você comanda o espetáculo. Eu não quero comandar, eu quero participar. É diferente você ser ouvido, é diferente de você impor a sua ideia. Eu quero ser ouvido. e, sinceramente, a gente não tem sido ouvido. Se você for olhar que a cidade, por exemplo, fazem um debate na Câmara dos Vereadores. Esse debate vai lá e a prova. Prova por quê? Porque o prefeito tinha esse interesse em que fosse assim. Então, ele foi e negociou e tal. Mas você não viu uma cidade crescer qualitativamente. Você não viu uma cidade ser como o Jaime Lerner propõe. Surgir delicadezas que vão formando um conceito de cidade boa de você viver em que todos participam. É uma coisa vinda de cima para baixo. Vocês todos são coordenados a essa lei. Eu não participo dessa lei. Eu sou arquiteto, eu sou assim. Eu quero inventar. E, às vezes, eu tenho... Ó a pontua. Outro dia, eu ouvi uma informação de um governante que um projeto que eu tinha feito que foi um concurso público nacional que a gente ganhou fora do Brasil, um concurso de uma delicadeza que eu acho de delicadeza. O cara falou assim, isso aí é uma aberração. Imagina só se eu que sou visível todo dia, há não sei quantos mil anos aí, todo santo dia, vou ser agente de um trabalho de aberração. eu acho que eu quero ser alegre, cara. Não joga esses nomes para cima de mim não que eu falo vá de reto, não joga não. Vida longa, vida longa. Vou dar uma olhada para molhar a goela. Olha aqui, eu estou com o Mário. Não é o Mário do armário. O Mário vai me ajudar aqui agora que eu vou falar de alguns projetos e eu queria que você fizesse uma leitura. Não dá para fazer a leitura de todos, eu tenho uma relação aqui, mas vamos passando aí e vai visualizá-la. Vai passando rápido, vai passando rápido, viu, Mário? Vai passando aí e você vê aí o que que... O Júnior... Você já salva de tudo. achou aí, localizou? Tem o Museu de Congonhas que você falou, você falou também... A Escola Guignard que é considerada uma das obras mais relevantes da arquitetura brasileira. Parabéns, cara. uma coisa... O memorial de Brumadinho e depois eu queria falar com ele com mais detalhes. Você está com dificuldade de achar aí, Mário? Não, parece que as fotos estão muito pesadas e o Instagram está permitindo carregar. Não está carregando. Então, eu vou andar com a foto aqui e aí o Instagram não vai deixar. Ele não vai deixar nenhum. Porque a foto veio com qualidade muito boa, então ele não está deixando subir as fotos. Então, o trabalho da nossa Santa... Infelizmente, é aqui, ele não está permitindo. Está vendo? Ele não está aparecendo aqui. A qualidade veio muito boa. Não tem problema não. Então, vamos ver o meu Instagram, viu? Vai no Instagram que tem tudo lá. Pois é, o Instagram. O Gustavo Pena Arque. Todo mundo, pede para ele fazer uma propaganda do Instagram dele. Faz a propaganda do Instagram, isso aí. Fala aí. O Gustavo Pena Arque. Eu gosto muito dos toques que dão lá. É muita coisa que a gente... É muito bom trocar, não é? Ainda mais agora que a gente está confinado. É muito bom essa troca. Eu acho importante a gente poder receber umas informações. Não aquela crítica que a pessoa pensou um pouco para fazer, não é? Existe uma crítica que é rápida demais. Às vezes, ela é muito boa, muito querida e, às vezes, ela é muito ácida. Mas eu gosto muito dessa crítica elaborada, do jeito que for. Eu acho que é quando a pessoa investe um pouco da sua sensibilidade na hora de construir o diálogo. Então, eu sempre respondo. Aqui, um pouquinho desses projetos aqui, independente da ilustração que vão ficar devendo aqui o nosso seguidor aqui, mas o que você destacaria mais? Por exemplo, os Fominas, um marco, qual desses projetos? São dezenas de projetos, reconhecimento nacional, internacional. Eu citei aqui um que foi da Escola Guiñar, que tem esse reconhecimento, uma das obras mais relevantes da arquitetura brasileira. Qual de todos os projetos que você fez, qual que você pontuaria, acentuaria como um marco no seu coração, que eu diria? Independente da cidade, independente do que você deixa para o patrimônio dessa cidade, o que você carimbou para o embelezamento dessa paisagem urbana? Quais são os projetos mais queridos? Ô, Paulinho, eu vou te falar o seguinte. Eleger o filho mais bonito é dureza, todo pai sabe, né? Mas eu vou te falar uma coisa... Fala aí. Eu vou te falar uma coisa que você vai gostar. É o seguinte. que cada um dos projetos me contou uma história. E eu acho que, como eu sou contador de histórias, eu gosto dos contadores de histórias, do Guimarães Rosa, dos nossos... O Pedro Nava contava essas histórias da Rua da Bahia. Eu gosto de contar a história do seguinte. Por exemplo, a Academia Mineira de Letras é uma história. É uma história da Rua da Bahia. A TV Bandeirantes na Avenida Raja Gabalha é um gesto, um vertical e horizontal apoiado em cima do terreno natural. E está lá. Ninguém mexe com aquilo. Porque fica... Você vê, através da janela, a cidade acontecendo. Você vê a Escola Guimar. A Escola Guimar foi a Milka de Castro que me apresentou para os professores da escola. Aquele projeto, a parte toda inicial do projeto, eu já fui doado. Era uma coisa tão linda aquilo, tão heróico. Vamos começar com a escola. A Escola do Guimar. O Guimar deu aula no Parque Municipal. Depois, ele foi enfiado no porão do Palácio das Artes. Aí, um dia, ele voltou para a montanha. Ele é pintor de montanha e de distância. E nós queremos... O que a gente quer ver? Distância. Nós queremos ver o longe. O longe. Para ter horizonte. Nós somos belo horizonte. Então, a gente... É uma grande... Depois você vê o seguinte, o Expo Minas. O Expo Minas foi uma coisa também transformadora na cidade. A rede hoteleira de Belo Horizonte depende do Expo Minas. Agora, em pandemia, não tem nada. Mas hoje, o que é o Expo Minas? É o hospital de campanha. Então, você fala assim, puxa vida, quando é que eu imaginaria na minha vida que o Expo Minas seria um hospital de campanha? Está lá. Vai lá para você ver. São 900 leites lá dentro. Eles não estão sendo utilizados, graças a Deus. Graças a Deus. Nesse momento. São prontos para colher. E o Expo Minas acolhe com competência aquilo lá. Depois você vê o seguinte, o memorial da imigração japonesa. Poxa, a imigração japonesa é uma homenagem ao Japão, esse povo gentil que nos ensina tanto a ser silencioso, reverente, amar a natureza. poxa vida, a gente faz um memorial para eles, eles gostam. Então, agora, vai construindo. Aí você vê que eu fiz a Praça Sete junto com meus amigos Elro, Verveco e João Diniz. Depois, aí a gente fez. E agora, agora eu estou fazendo, por exemplo, estou fazendo um trabalho em Brasília, na CNI, lá no transporte, fazendo um laboratório que é ligado com o exploratório de São Francisco, que é uma coisa para as crianças, para os jovens, que é um negócio absolutamente ligado ao aprendizado. Depois, estou fazendo um trabalho também em Unifei. Hoje, assinaram a ordem de serviço, parece, na Itabira, para começar o projeto da Unifei. Então, agora também, Congonhas, Congonhas no campo. Imagina, não vou esquecer Congonhas, que é o que me trouxe coisas maravilhosas. O Museu de Santana que fiz com o Ângelo Gutierrez em Tiradentes, que você entra no museu, o museu é aquela coisa silenciosa. O Ítalo Campo Fiorito, o grande pensador que nós perdemos outro dia, que foi, não foi de Covid, mas foi agora, ele falou para mim, me descrevendo aquele museu, ele falou assim, aquele museu é silêncio. Eu acho tão bom o pessoal dizer isso para você. Então, essas coisas vão, graças a Deus, é a vida. A vida não é o princípio e o fim. A vida é o percurso. Não é isso? Bem, a vida é o percurso, poxa. Nós somos feitos de percurso. Espera aí, estou com... A Diana está me mandando as fotos embaixo. Embaixo está a resolução. Então, daqui a pouquinho, a gente quer ir para poder... Deixa só o memorial de Brumadinho. Tá, eu quero... Podemos falar de Brumadinho agora? Claro. Estou sujeito, Paulinho. Brumadinho, você terminou a sua eloquência, e que me bate na cabeça a reflexão. Eu acho que Brumadinho, pelo que eu li, hoje eu passei, a partir da tarde, revendo todo o seu histórico aqui, e a palavra reflexão, ela está dentro desse contexto, desse memorial. Eu queria que você situasse aqui o nosso seguidor. ele foi feito pela Associação dos Moradores, das famílias, das vítimas do acidente de... O Ropimedo. O Ropimedo. Que escolheram, com apoio, salvo engano, da nossa ex-diretora do IEFA, que é a... Como é que ela chama aqui? A nossa amiga aqui, que é a Jurema Machado também, que participou dessa comissão. E eu fiquei... A palavra reflexão, ela entra dentro desse contexto. É uma área gigante, é uma área que tem IPs aí, como também um aceno aí para a homenagem daqueles... Isso é que a gente pode chamar de homenagem daqueles que se foram. Contextualiza o nosso seguidor desse capítulo aí, trágico da nossa história aí. Paulinho, eu costumo dizer que o que aconteceu lá em Brumadinho atingiu diretamente a qualquer pessoa sensível. Só uma pessoa muito pedra pura, nem pedra, não se identificaria, não se seria tocada por aquilo. Então, quando fizemos o projeto, fomos convidados, foram nos escritórios de arquitetura convidados, nós ficamos no final dois escritórios e a apresentação foi feita para a comunidade. O nosso nome foi acolhido pela comunidade para participar desse debate. E aí, desse debate, não, desse concurso de ideias. Mas eu, quando apresentei o projeto, eu, sinceramente, foi uma coisa tão dolorida, tão difícil, porque eu nasci em Minas Gerais. Minas Gerais, todo mundo está avisado, Minas Gerais, é mina para todo lado, é Minas Gerais. Então, a mineração é nossa, nossa história, da nossa vida. Eu, o designativo que me diz, eu sou mineiro, mineiro é aquele que nasce em Minas, não é? E mineiro é aquele que trabalha na mina, é um trabalhador que trabalha na mina. Então, imagina, junta duas coisas, Minas Gerais com o fato de eu ser mineiro. Quando acontece o rompimento, o que eu sinto? Eu sinto o seguinte, que é absurdo, até hoje, não ter aprendido a fazer isso. Quer dizer, nós mexemos com Minas, nós trabalhamos e não sabemos até hoje fazer, não lidamos com isso. Quem é? Por que errou? Por que aquele erro tão colossal, tão brutal, tão avançado, colossalador? Nesse, nesse, nesse momento é que a gente fez o trabalho. Eu acho que aí foi uma sucessão de metáforas. Eu sou muito, eu gosto da metáfora, porque a metáfora é a interpretação da palavra. A metáfora é transformar a palavra em coisa, né? E quando você me pergunta alguma coisa, você pergunta através de palavra. E quando o cliente me demanda uma coisa, através de palavra. E aí, lá vamos nós. interpretando palavras. Então, está lá o memorial, uma somatória de ideias que formam um percurso, que passam pelos IPs que eu falei, que são as árvores, exemplo de superação. Começa com uma forma toda quebrada, entramos num percurso que aponta para onde aconteceu o rompimento. Esse percurso são paredes que te comprimem. Da mesma forma que houve o rompimento da barragem. Você lembra que, quando a barragem rompeu, apareceram duas fissuras nos lados. Rebentaram a fissura. Aquela fissura só surgiu no início e marca só... Depois ela arrebentou, destroçou tudo. É uma parede sólida, deslocando com velocidade impressionante. Então, eu fiquei com aquela fissura na minha cabeça e procurei fazer essa fissura de novo. O projeto é um projeto absolutamente horizontal. Só tem uma forma vertical no centro, que é uma cabeça quadrada que chora. A cabeça que chora quadrada porque eu acho que o homem não inventou a roda. Isso é uma discussão minha. A roda está lá na lua. Olha para a lua, tem uma roda. Olha para o sol, tem uma roda. Você olha para uma laranja, tem uma roda. Você joga uma laranja no chão para você ver como ela gira. Uma jabuticaba. Elas rodam. Então, a natureza já tinha inventado a roda. O que a natureza não tinha inventado? É o ângulo reto. Isso aqui não tinha se inventado. Se for um homem que... Você pode olhar uma árvore, os galhos são delívoros. o ângulo reto cerebral é uma síntese. Então, eu imaginei que quando eu desequilibrasse esse quadrado, o quadrado certo está assim. Eu equilibro das forças. É o que faz minha casa ficar correta, sua casa, paredes na vertical, tudo certo. É o equilíbrio das verticais e das horizontais. Quando elas desequilibram, geram uma coisa. Então, eu marquei o desequilíbrio como o momento em que falhou a razão do homem. Aí, eu não tinha visto o coronavírus. Porque o coronavírus, o que é? É, de novo, a mesma coisa. É dizer o seguinte, oh, cientistas maravilhosos, cadê a vacina? Vocês que produzem coisas com velocidade fantástica, que lidam com forças da natureza, quem poderia imaginar, não é? Quem poderia imaginar que, de repente, você perdesse? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Que um bichinho daqui, mais do que 10 terremotos, 20 maremotos, 45 mil tsunamis, mandasse todo o ser humano do planeta parar. Para. Essa é que é uma força que a gente tem que tomar cuidado. Bem, são reflexões. Eu vou indagar do Mário, vai ter condições de exibir as fotos ou não? Tem condições. Se vocês continuarem o assunto, a sua tela vai ficar um pouquinho preta, que eu vou salvar as fotos aqui enquanto vocês vão conversando, tá? Tá ok. O Mário, ouviu o tempo que nós temos ainda? Ouviu, mais cinco minutos e a gente termina aqui. Vamos fazer essa última tentativa aqui. Pode ser? Pode. Então, eu vou sumir da tela, é isso? O Paulo some um pouquinho e o Gustavo. O Gustavo continua, a gente continua falando, tá, Gustavo? Tá, agora, então, vamos lá, Gustavo. Oi. O que é o momento da criação para você? O que te inspira e que momento é esse? Criar, Paulinho, criar, eu acho que é um ato de generosidade, um ato de sair de dentro de si. Porque, quando você pensa em você, você pensa no seu conforto aqui. Quando você pensa no outro, você sai... É como diz o meu amigo Vinícius. Quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém, não é? Repete para mim que eu me dispersei aqui em função da imagem. Eu acho que a arquitetura é o movimento na direção do outro. Então, eu acho que a criação é quando você... Pelo menos no caso da arquitetura, é quando você cria um espaço para o homem. Então, existe o homem ali sendo uma pessoa, uma família, uma cidade, um escritório, sei lá. É o homem. Eu vou na direção do desejo deles, que é verbalizado através da palavra. Eu vou, interpreto a palavra e vou naquele caminho. Ali que está a minha pista, a minha trilha. Entendeu? É isso que eu queria. Então, para mim, criar isso é você. É um pouco aquela reação que você tem de... Quando você está numa situação, numa enrascada, você tem que desenvolver um escape. Então, você tem que falar... Pô, pô, quem sabe? Às vezes, você pega um fio, um arame... Eu acho que, às vezes, em arquitetura, tem um pouco disso, da heurística, da invenção, de como escapar dessa situação que você se viu colocada. E aí vem a intuição e vem também o que acho que é da metáfora. Por exemplo, se eu falo... Vou colocar uma condição da metáfora. Os jornalistas, o Monumento à Liberdade de Imprensa em Brasília, que é o projeto que ganhou um prêmio internacional com ele. é pura metáfora. Primeiro, ele é de vidro, porque a liberdade de imprensa pode ser... Transparência. Depois, ele é um tempo ligado ao solo, muito grande, uma base forte ligada ao chão, porque o jornalista vive do fato. E o fato é o chão. E outra área é uma forma que se desloca dessa base livre e solta, que é a opinião e a interpretação. Então, acho que nessa síntese de três metáforas é que está o Monumento. E isso, se está feita a fundação em Brasília, não sai de jeito nenhum. Eu não sei. Isso é uma mística sua? É uma mística? Eu acho que é. Sim? Eu acho que é. Eu acho que, no fundo, esse Monumento não sair é melhor para mim. Você conversa com Deus ou você conversa com você no ato da sua criação? Eu converso com a Tina, eu converso com a equipe toda, eu converso com todo mundo, e Deus também. Eu acho que não é Deus. É essa força fantástica que a gente não sabe que fez um, não sei, fez um hiperflori. Eu não sei quem fez isso. É aquela velha história. Se eu der um nome, eu já fiz... Estou fazendo uma capela lá no... Eu fiz umas capelas, que estão aí ou não estão aí, mas você tem que ver. As capelas, como é que eu acredito em estar, quanto mais integrado no mundo, mais religioso. Religioso no sentido religário. Você sabe o que é religião? É religário. É religário. É religário no latim. É religário. Igual é ioga. Ioga é uma união. E você rompeu, e agora nós queremos religar. Todas as religiões do mundo querem religação. Todas. essa religião é a dimensão divina que todos nós temos em nós mesmos e que a gente, às vezes, não acredita nela. Bem, um grande arquiteto italiano que tem as mãos, os pés abertos, ele também reza uma mística para a gente terminar. Quem que é ele e por que ele? Quem que é ele? O arquiteto italiano? É. A mão aberta, a cabeça, quem que é? Que isso, cara? Quem que desenhou um Leonardo David? Ah, o Leonardo David. Ah, está certo. O Leonardo David é um negócio tão impressionante. Para terminar, eu acho que... Porque quando você fala que ele é um arquiteto... É um arquiteto do universo, não? Ele é escultor, pintor, arquiteto, engenheiro militar, engenheiro... Ele é de tudo, não é? Então, eu acho que o Leonardo David... Você já fez isso aí em São Paulo. Você foi em São Paulo ver lá o Museu da Imagem do Som? Miss Experience. Teve uma exposição do Leonardo David que é de caiu queixo, com os aparelhos dele todos, com todos os desenhos dele, com a Mona Lisa completa, com todos... As várias pátinas de tempo em cima da Mona Lisa. Então, é um negócio impressionante. Eu vou te falar uma coisa. Aquela época do Renascença Italiana, eu acho que era um grande momento, Paulinho. Eu tinha vontade de ser um pouco renascentista. Aliás, eu tinha vontade de ficar meio que percorrendo as épocas assim, como se eu fosse uma espécie de mosquito. capaz de posar em situações mágicas da vida para você entender como é o ser humano. Eu fui à Petra. Você tem que ver o que é Petra. Eu peguei uma pirâmide do Egito. As pirâmides, os faróscos, que fizeram vários reis. Então, nós somos muito pequenos. A gente é pequeno e a gente tenta encher de grandezas dentro do peito da gente para que as coisas possam ser pelo menos energizadas por esses sentimentos. Mas é tudo muito pequeno. Nós ainda somos uma nação criança. Nós somos ainda muito criancinhas perto do mundo todo, da história da humanidade. E eu adoro quando uma pessoa quer ser definidora das coisas. Eu falo, gente do céu, olha para trás. É tudo igual. Gustavo, queria agradecer a você, parabenizar a você você deixa no passado e no presente e vai deixar no futuro também o seu carimbo, a sua marca, a sua mística. E isso que engrandece a gente, sobretudo na mesa do bar, quando a gente senta, fala bobagem, a gente se diverte. Eu acho que isso é o que vale na vida. Estamos privados temporariamente dessa tertúlia, mas a vida continua a vida que segue. A gente não pode parar de pedalar se na bicicleta cai. Estamos aí. E a gente tem que sempre lembrar que o espírito precisa de mais espaço que o corpo. Sabe? E a gente tem que sempre trabalhar nessa dimensão. Você só agregou, agrega nessa passagem sua e a sua geração aí, o que eu pego de tabela aí, eu só tenho aqui a aplaudir. Eu queria só terminar também fazendo aqui, eu acabei de receber aqui, eu pedi agradecendo a sua filha Diana aqui pela gentileza, infelizmente que tiveram as imagens. Amanhã tem uma... Acabei de receber aqui da FIT, que é a minha parceira, com um kit aqui, que amanhã vai ter o lançamento do Estrada, você falou em Itália, tem que falar da FIT, ganha aqui um chapéuzinho, um fone para te ouvir melhor, bacana. Amanhã temos um lançamento virtual, que são os novos tempos aí que acontecem, né? Aí amanhã... Ficou bacana, eu estou sintonizado... Quero o chapéu disso, quero o chapéu disso aí. Estou botando aqui o ouvido, vou terminar com essa aqui, que amanhã eu estou ligadão aí na FIT. Beijão! Tudo bom, fica com Deus, tá? Parabéns! Olha aqui, quero agradecer a todo mundo que deu, mandou mensagem... Saúde para todo mundo aí, Saúde! Um abraço para os italianos também! Italiano! Um bate, um bate! Graças!